Pessoal, a resenha do meu livro é sobre Shon Hong-ri. Shon Hong-ri foi um dos criadores da arte marcial chamada Taekwondo. Shon Hong-ri nasceu em 9 de novembro de 1918, na zona rural de Hawedon, na Coreia do Norte. Shoi, desde pequeno, tinha um espírito forte e independente, mas sua saúde era frágil e fraco fisicamente. Por esses problemas, seus pais se preocupavam e, aos 12 anos, seu pai enviou para estudar a arte de caligrafia com o professor Hai Handong, que também instruiu em Tenkyon, para deixar o corpo de Shoi mais forte. Após a Segunda Guerra Mundial, Shoi foi iniciada e que está escrito contra sua vontade no exército imperial japonês. Shoi é descoberto e preso até o fim da prática da guerra. Para seu corpo ficar forte fisicamente e espiritualmente, ele começa a treinar e treina seus companheiros de cela. Taekwondo era conhecido como Karate Coreano. Antes de Shoi se tornar mestre, ele apanhou muito em outro tipo de luta. Começou a praticar boxe, mas apanhava bastante. De tanto apanhar, resolveu a praticar outro tipo de luta. Começou a lutar Karate com seus amigos. No fim dos anos 60, ele foi encarregado de trazer a modalidade para o país do futebol, Brasil. Uma vez que no exército japonês e a guerra foi derrotado, ele retorna ao seu país. Ele começou a sua carreira militar no exército coreano. Em 1949, ele é encomendado como um segundo tenente e destinado para o quarto regime de infantiária, Kawanju, como comandante da companhia, onde ele começou a ensinar Karate aos seus soldados, como uma forma de treinamento físico e mental. Foi quando ele percebeu que eles precisavam desenvolver a sua própria arte marcial nacional. E com esta ambição em mente, ele começou a desenvolver sistematicamente novas técnicas para formular a arte marcial taekwondo. Pessoal, a minha reação de levar o taekwondo para outros países, isso por volta de 1960. Depois de muito sofrimento, Shoi finalmente conseguiu criar a arte marcial com seus colegas. Shoi morreu em 2002 de câncer na Coreia, que foi aonde ele nasceu. De levar o taekwondo para outros países, isso por volta de 1960. Depois de muito sofrimento, Shoi finalmente conseguiu criar a arte marcial com seus colegas. Shoi finalmente conseguiu criar a arte marcial com seus colegas. Legenda Adriana Zanotto